Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 e estamos firmes e fortes. No final do episódio passado eu deixei para deixar fabricando aço e está aqui, está pronto o meu motor aqui a vapor, porém a gente precisa alimentar esse motor e construir esse foguete. O motor já está pronto, então vamos colocar aqui mais um módulo aqui que é o módulo de exploração espacial, é o módulo cartográfico, vou botar para construir, em cima desse módulo vai precisar ter uma cápsula, eu consigo colocar seis módulos nisso aqui, então eu tanto consigo explorar com esse foguete aqui, quanto eu consigo descer em um planeta e ainda colocar nele uma cápsula. Deixa eu explicar para você o que eu estou falando, eu posso ainda pôr o módulo do Pioneiro porque ele não usa oxidante e ele viaja, acho que são seis blocos, o foguete a vapor. Ele é muito lento, então você vai ter que levar uma quantidade maior de comida, de manter seu oxigênio um pouco mais alto, então você pode talvez levar uma tubulação de gás, um módulo de gás, mas não está valendo a pena. Por enquanto a parte dos foguetes ainda é muito fraca, eles têm muito o que mexer ainda na parte dos foguetes, mas por exemplo, esse módulo aqui, esse foguete aqui, eu posso carregar seis. Então contando com o motor, eu só tenho cinco disponíveis, então eu já usei um, correto? Eu não preciso de oxidante porque o vapor ele usa só a pressão dele mesmo. Então o que eu posso fazer ainda aqui, eu posso, só para deixar garantido, eu posso colocar o meu módulo do viajante e posso colocar o meu nariz. Com isso aqui foi um, dois, três e ainda tem espaço para mais dois. Então isso quer dizer que eu ainda, com esse mesmo foguete aqui, eu ainda posso colocar, por exemplo, mais dois módulos do Pioneiro e levar dois duplicantes nisso aqui e ele não ser um foguete foguete apenas para a exploração, vai ele ser para a colonização também. Então vamos colocar aqui, mas e lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui vai aumentando o peso. Quanto mais peso, mais demorada a viagem. Então eu acredito que por enquanto não é uma boa ideia eu colocar os módulos de Pioneiro aqui. É melhor eu explorar e utilizar um foguete menor para fazer a colonização. As foguetes a açúcar ou então a dióxido de carbono, né? Esses aí são ótimos. O açúcar inclusive é até melhor porque eu consigo levar dois módulos de Pioneiro, o foguete e açúcar. Mas esse aqui já está no esquema, esse aqui já está, vai ser nosso foguetinho aí que vai meter bronca. O nosso asteroide aqui, o Tuleu, nós estamos com um pequeno problema de moral nesse asteroide aqui. Só que tem um detalhe, é por moral baixa, os duplicantes estão com moral baixa. Então o que que eu vou fazer aqui? Nesse, é, é que é o nome? Nesse, é, mod que eu instalei das salas, tem uma sala aqui, que é esta sala aqui, ó. Eu deveria estar usando, mas não usei. É a sala de, cadê, cadê, cadê? É, laboratório, aquário. Botanical Garden, né? O jardim botânico. Então o que que eu preciso no jardim botânico? Eu preciso de placa de parque, eu preciso de quatro plantas decorativas diferentes e mais oito plantas qualquer. Tá? Então, ou seja, planta de comer, tá? E nenhuma planta selvagem. Beleza? Então vamos lá. Tá? Aqui, nesse ponto aqui, eu já tenho algumas plantas aqui que eu tô usando pra comer. O que tá sustentando eles nesse asteroide aqui são essas plantas aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa área aqui de cima. Então eu vou quebrar isso aqui. Eu vou quebrar essa área aqui. O banheiro ali já tá pronto. Então esse banheiro aqui já era. Eu não preciso mais de nada disso aqui. Essa parte eu posso cavar. Olha o tanto de mucura que eu tenho nesse asteroide aqui. Eu queria criar mucura aqui também, enquanto eles vão construindo. Acho que eu já posso até acelerar o jogo, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui lá em Madaria, como é que tá? Ah, beleza. Aí, agora sim. Agora ele vai ter um lugarzinho aí pra estressar um pouco, né? Estressado. Apesar dele ter já algumas salas aqui, um pouquinho estressado. Ele é comilão. Por isso que eu não consigo armazenar comida aqui pra ele. É que tá... Aí, agora sim. Tem uma salinha de recriação. Bom. Vou dar um pouco mais de tempo pra ele na rotina. Vou adicionar aqui uma nova programação de rotina. Ele vai ter aqui um intervalo de 2, 4, 3, 8. 3 de sono. Certo? Ele vem pra cá. E o resto é trabalho. Certo? Aqui, esse asteroide é o radioativo. Radioativo. Perfeito. Tá marcado já. Ok. Agora, ele tem bastante tempo aí pra diminuir esse estresse, pra começar a armazenar comida e tudo mais. Vamos ver como é que tá a construção do foguete. Ó, louco. Já construí. É... Vamos clicar isso aqui. Tá? Eu vou copiar cápsula? Não, né? Essa cápsula vai ser um pouco diferente. O que que essa cápsula vai ser diferente? O problema é que se ela for muito diferente, a Jana vai acabar estressando aqui dentro. Então, eu tenho que dar um tempo grande pra ela de descanso ou de sono. Mas vamos lá. O ideal é que faça o seguinte. O ideal é que tenha o local pra dormir. Então, vamos lá. Vamos aos poucos. Local pra dormir. Não vai ter salas, tá? Não vai ter salas porque as salas ocupam muito espaço. Porque tem espaço mínimo. E aí, o espaço mínimo quebra muito as pernas. Espaço mínimo. Então, vamos começar aos poucos aqui. Então, cortinha. Beleza? Aí... Vamos lá. Vamos montar essa cápsula aqui de uma maneira interessante. Certo? Eu posso usar esta área aqui pra descer uma escada. Vai ser a escada padrão. Cada padrão zona. Certo? Aqui eu posso colocar o oxigênio por estação de desplimação. Posso colocar até aqui, na verdade. Aqui ela alcança. Aí, ficou legal. E aqui sobrou 3 de espaço. Nessa área de entrada, eu posso colocar o quê aqui? A minha estação de pesquisa. Cadê ela? Cadê a estação? Ah, tá nas estações, né, Marcelo? Eles são. Fico no laboratório. Porque ela vai precisar executar algumas pesquisas também no espaço. Certo? Esse foguete, ele gera 600 watts de carga. Esse foguete aqui, ele é muito forte. Em termos de gerar energia, ele é top. Ele gera 600. Então, eu não preciso nem de rodinha de duplicante aqui, enquanto o foguete estiver se movimentando. 600 é muita coisa. Eu não preciso nem de bateria, pra falar a verdade. Ela precisa de um banheiro. Certo? Banheiro. Eu preciso do sanitizador? Como o banheiro é obrigatório usar esse espaço, né? Já tô usando 6 aqui. Se eu colocar ainda a estação pra lavar a mão, vira 12. Automaticamente ele vira uma latrina. Ela ganha um bônusinho de moral. Mas não vai adiantar muita coisa. E as únicas coisas que a gente tem pro duplicante se aliviar no jogo é a privada e o vaso sanitário. Ou então, deixar ele fazer no chão mesmo. Que não vale muito a pena. O que eu posso fazer aqui nesse caso? Se eu colocar banheiro encanado, eu vou ter que no mínimo colocar um local pra filtrar. É aquela velha história, né? Então, não adianta. Quer dizer, tem como ser encanado, mas eu vou gastar um baita espaço dentro do foguete. Então, não vale a pena. Então, vamos com o padrãozão mesmo. Lavatório. Ou eu não deixo ela lavar a mão. Tem essa possibilidade também. Ela não lava a mão. E aqui eu fico mais ou menos nessa situação aqui. É isso? Eu posso trazer um pouquinho de água pra cá. e deixar ela se divertir um pouco colocando, por exemplo, isso aqui. Posso fazer isso aqui. Com a quantidade de energia que eu vou gerar. Aqui eu coloco o meu refeitório. Esse espaço aqui não tem jeito. Eu vou ter que utilizar. Aqui eu consigo colocar uma... A prancha de surf é muito boa pra ganhar a moralzinha. Posso fazer isso aqui. Na verdade eu precisava de mais um de altura, né? Pra eu poder retirar isso aqui. E aqui... Pra eu poder fazer isso aqui. Aí aqui eu consigo colocar uma bombinha... Bombinha de líquido. Assim. E aqui eu consigo dispensar um pouquinho d'água. Aqui eu tenho dois, quatro, três. Eu nem preciso dividir sala, né? Por que que eu tô dividindo? Por que que eu tô pondo porta? Eu não vou ter sala, então não tem por que dividir as salas. Não faz sentido essa porta aqui, ó. Essa porta não faz sentido nenhum. Então eu vou ter o banheiro. Eu posso colocar o sanitizador de mãos. Ao invés da pia. Porque aí eu consigo limpar a mão, pelo menos. Saúde. Higienizador de mãos. Posso usar isso aqui. Eu tenho barrela. Aí com isso eu consigo. Dar esse espaço. Aqui. Pra comida, né? Pra deixar na parte superior aqui. A comida. Refrigerador. Então... Um... Um... Refrigerador. O problema é que como eu vou estar trabalhando com... Que tal eu trocasse o cara aqui de lugar e trouxesse pra cá alguns desodorizadores? Seria uma má ideia. Seria uma má ideia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O tamanho não tá, não. Certo? E esse espaço aqui do meio aqui eu uso pra carregar... Tens diversos. Essa porta não precisa, não tem por que tá aqui. E a janela vai ter que ter um time diferente, né? De pesquisa, exploração. Vai criar uma nova rotina. Essa nova rotina vai se chamar... Pesquisa e desenvolvimento. Cabe? Pesquisa. Pesquisa. Bom. A Jana vai pesquisar, então vai pesquisar. Ela vai trabalhar com... Tempo aqui. Esse tempo ela... Dorme. E esse tempo aqui ela vai trabalhar. Dois, quatro, seis, oito, dez horas de trabalho. Resto é descanso e sono. Lembrando que o sono também diminui o estresse. Por que que tá sendo bloco de alumínio? Acho que eu nem tenho os blocos de alumínio. Minério de ferro. Pode ser sedentar. Ó, amálguma de ouro eu não tenho. Mano, por que que o jogo tá mandando fazer as coisas com os negócios que eu... É, até tenho sim. Eu trouxe minério de alumínio? Eu nem lembro. Pior que tenho mesmo. Caramba. Então, banheiro, quarto, comida, oxigênio, diversão, pesquisa e tralhas. Eita, a Jana tá... No limite. Ainda cabe espaço aqui. Depois eu posso tirar esse esvaziador de garrafa daqui. Aqui é uma garrafinha só, tá? Isso aqui consome 50 gramas por segundo e não gasta água. O maurão tá vindo. Deixa eu acelerar o jogo. Certo. Aí eu tenho que colocar aqui dentro o quê? O adaptador de tomada. Que é o que vai gerar energia pra isso aqui tudo. Eu preciso armazenar energia? Putz, acho que é interessante ter pelo menos uma bateria de backup, né, mano? Uma bateria aqui no meio. Vai gerar calor. Aqui vai. Como é que tá o... Isso aqui é pra trazer pra cá... Tonelada de... Vai faltar oxigênio. Terra poluída. Tonelada. Fazer o seguinte. Eu vou trocar isso aqui pra cá. Eu vou ver se aqui... Voltar. Cabos condutivos. Dentro. E assim. E assim. Jogar água ali dentro, beleza? Eu não preciso mais. Quanto ficou de água? 40 quilos. 40 quilos. 40 quilos. Perfeito. Certo? Isso aqui. Ganamento comum. Liga aqui. Essa é a maneira mais... Uma das maneiras mais simples de você fazer essa... A prancha de surf mecânica. Uma das maneiras mais simples. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar isso aqui... Por desodorizadores. Então vai um desodorizador aqui que não vai deixar passar. Esse dióxido de carbono que vai formar aqui dentro. Será que eu daria a conta desse dióxido de carbono? Posso colocar essa estação de pesquisa lá pra cima. Vou fazer o seguinte. Vou trocar aqui. Aí a comida vai ficar mais aqui embaixo. Então ela vai ficar entre dióxido de carbono e... Aqui. Laboratório orbital. Legal. Não tem 200 quilos de plástico. Ok. Enquanto eles vão construindo aqui... Vamos lá. Aqui era o foco, né? Temperatura corporal. Faz. Quentando isso aqui. Um calorzinho... Tato. Tem oito... Tem um... Mais ou menos aqui que eu quero fazer. Então vamos lá. Acabar essa área aqui. Deixar essa água pingar ali embaixo. Que vai ajudar a diminuir a temperatura. Essa água vai cair aqui. Já vai baixar a temperatura. E esse aqui é o meu meio da base. Vai ser aqui onde eu vou armazenar a comida. Então eu tenho... Esse espaço aqui. Mais... Esse espaço aqui. Certo? Então eu preciso de quatro plantas. Cadê? O jardim botânico. Preciso de... Tamanho mínimo 32. Beleza? Quatro plantas decorativas. E oito plantas comum. Oito plantas comum. Pode ser qualquer uma. Então pode ser inclusive rango fruto. Mas eu acho que talvez eu vá plantar aqui fruto de seda. Pela quantidade de água que eu tenho. Posso usar essa água aqui. Tá? Vinte e nove graus. Limitão, hein? Mas consegue crescer tranquilo. Tá vindo mais quente que isso. Tá vindo a 34. Aqui ela tá dispersando a temperatura aqui. Então é por isso que tá esquentando aqui minha base. Fora a temperatura que veio de baixo pra cima. Ó o perigo aqui, ó. Tem que eu perco toda a comida. Eu já não tenho. Vocês façam isso aqui, ó. Essa água fria pingar aqui. Dá uma esfriada na... Ok. O que que aconteceu aqui que ninguém mais veio? Tava todo mundo vindo pra cá. Ah, acho que deve ter acabado a energia. Quer ver? O que aconteceu aqui nos meus cabos? Ó, os cabos tão quebrando, ó. Ah, inclusive no episódio passado, assim que eu terminei a gravação... É... Assim que eu terminei a gravação, a porcaria da bateria começou a pegar energia aqui. Tá funcionando já. Ela tá pegando aqui, então ela tá indo pro canal 2. E ela tá abastecendo essa área aqui, ó. A área das bombas que levam o... O hidrogênio pros geradores ali embaixo. Só que essa parte aqui de cima inteira tá sem eletricidade. Eu acho que seria interessante... Eu ter um aqui pra... Um canal aqui pra esses caras aqui. Né? E o outro canal pra cá. Só que eles não conseguem passar pra lá, porque todos os trajes estão sem eletricidade. Vou fazer o seguinte. Então... Vou pegar esse cabo aqui. Vou plugar ele aqui. Só pros duplicantes conseguirem... Desse ali. Eu não quero desligar, porque senão os duplicantes vão se machucar lá. Assim. Como é que você tá aí? Opa, 79 o stress. Já deu aquela baixadinha. Já tá melhorando. Tem uma caminha aí da hora pra você. Comida já tá começando a acumular. Bom, você já tá... Já deu bom. O problema aqui são vocês. Ó, a temperatura baixou. Foi esperado. Né? Mas não por muito tempo. Então vamos acelerar isso aqui. Tem aqui um espaço de... Quanto? 25 menos 2. 23. Até aqui não conta. Então eu preciso de... Duas plantas. Pode ser de qualquer maneira. Pode ser assim. Então eu tenho que deixar um espaço pra escada. Duas. Deixa dois espaços. Duas. E aqui esse meio inteiro aqui pode ser uma plantação, por exemplo. E rango fruto. Ou fruto de seda, né? Que era o que eu queria fazer. Pode ser meio arriscado no momento. Eu vou manter o rango fruto. Porque o rango fruto é mais... Mais ou menos isso. Aí aqui... E 4 de altura. É o mesmo esquema do que a gente sempre usa no... Refeitório. Portinha. Na verdade o 4 é aqui, né? Vi um a mais de altura ali. 4 aqui. Aqui vai acumular dióxido de carbono. Tá tudo certo. As escadinhas. Sai. Sai. Escadinhas. Eu não vou plantar em tudo aqui. Porque eu preciso... Colocar a placa do parque. Então... Sai você. E uma geladeira de cada lado. Na verdade só preciso de uma placa do parque, né? De duas. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, doze, doze. Beleza. Aqui é móveis. Plaquinha do parque. E... Refrigerador. Bom. Vamos olhar da lá. Beleza. Deu bom. Dar um alerta amarelo aqui. Armazenador. Que eu já tinha. Ok. Então qual que era a minha ideia? Eu vou tirar... Essa escada. Certo? Aqui embaixo vai acumular um pouco de dióxido de carbono. Então logo na entrada eu vou ter... Vou colocar só a minha estação de pesquisa aqui. Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... Não dá pra pôr aqui. Posso pôr por exemplo aqui. Baixo aqui. Eu consigo controlar toda a área. Perdão. Perdão. Consigo controlar toda essa área aqui embaixo. Móveis. Lá. Vou pôr a mesa de jantar aqui. Eu posso pôr... Eu posso pôr... A minha geladeira aqui. Eu posso pôr... Mais um desodorizador aqui. Não. Mas não era essa a ideia. Não era essa a ideia. Mas... Tenho que dar conta do... Dióxido de carbono. Eu vou precisar filtrar ele pra que ele vá acumulando, acumulando, acumulando. Então é isso. Esse aqui sai. Esse aqui sai. Aqui no canto vai uma bomba. Mini bomba. Assim. Já tá até plugada. Aqui vai a minha mesa de jantar. Isso aqui pega até aqui, ó. Pega esse cantinho aqui. Se eu trocar... Isso aqui por um bloco... Eu acho que ela não acessa aqui. Ela não consegue acessar aqui no canto. Eu não sei que eu coloque um autocoletor. Porque aqui eu não consigo encaixar um autocoletor aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Aqui eu consigo com um autocoletor. Não. Aqui não consegue passar. Não, não. Não. Posso tirar isso aqui daqui e pôr aqui. Perfeito. Isso aqui não tem mais. Isso vem pra cá. Agora eu estou me chegando em algum lugar. Isso aqui. Eu ainda tenho espaço aqui pra colocar bastante coisa. Então, isso aqui não vai permitir que passe o oxigênio poluído pra parte da comida. Então, minha comida vai estar 100% garantida. Tá? E agora o que eu preciso aqui? Eu preciso fazer um macete que é o seguinte. Eu preciso que isso aqui bombeie. Mas que ele filtre o dióxido de carbono. Até onde der. Então, eu vou ter que rodear isso aqui com tubulação. Ó. Fazer isso aqui, ó. Isso aqui vem por aqui. Certo? Aqui não tem espaço pra pôr um filtro. Eu preciso de 3 de espaço pra fazer a filtragem mesmo, né? Gasta energia. Se eu fizer a filtragem inteligente, eu vou ter algum problema? Essa bomba nunca vai parar. Essa bomba aqui. Ela nunca vai parar, a não ser que eu coloque um sensor de pressão nela. Meio que ficou sem espaço pra isso. Vamos fazer uma filtragem inteligente aqui, então. Então, eu tenho uma ponte. Vai puxar pra cá o dióxido de carbono. É, vai ser a Jana mesmo que vai executar esse serviço quando ela estiver aqui dentro ou não. E aí vai passar direto só o... Isso, vai passar direto aqui o... Vai ter a saída de gás. Essa saída de gás vai ter outro desse. Né? Que vai travar aqui toda a parte do... Só que vocês estejam entendendo qual que é a minha ideia aqui. E como vai ser pouco dióxido de carbono que vai ser gerado... Eu vou conseguir ficar um bom tempo... E outra ponte. Assim. Eu preciso que gire... E dentro só o dióxido de carbono. Tá certo isso? Se tiver só o dióxido de carbono aqui... Não, faltou uma válvula, né, Marcelo? Cabeção. Vai controlar a quantidade que vai entrar sem uma válvula? Esse aqui tem que sair. Por enquanto não tem essa ponte. Será que eu vou controlar a quantidade que vai entrar sem a válvula? Ponto aqui. Válvula de gás. Tá ligado aqui. Tudo espajana e dá um rolê, hein? Tentando ser... Fazer da melhor maneira possível isso aqui. Eu acho que ela acomoda até o módulo de bateria lá fora, hein? Vai pesar um pouco mais, mas ela vai ter 100 mil joules guardado. Né? Pra uma emergência. Aumentar um pouco mais o peso, mas... Vou colocar. Meu Deus do céu, é muito mal feito a parte dos foguetes. É extremamente mal feito. Olha isso, cara. Olha isso. Sem condições nenhuma. Eu... Eu não... Eu não... Não entra na minha cabeça. Beleza? Ok, por enquanto é isso. No próximo episódio a gente continua isso aqui. Aqui eu vou fazer uma filtragem... Que não gasta energia. E aí eu vou separar o meu dióxido de carbono... Pra um lugar só. Vai ser nas tubulações. Vai ficar preso dentro das tubulações aqui. Então vai demorar muito tempo pra conseguir encher. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí